Mano, tipo, se o seu foco de você fazer uma coisa só pra fomentar a visualização, pras pessoas te acharem foda, é diferente de você fazer alguma coisa em outra intenção. Porque a minha intenção de fazer essa porra é mudar a minha vida. Não, é que nem, ó, por exemplo, tem gente que sabe trabalhar a imagem e é muito bom. Tipo assim, o cara que eu vejo muito assim hoje em dia é o Veig. Eu acho o Veig muito bom, assim, o Veig sabe trabalhar muito bem a imagem dele, tá ligado? E ele é muito bom, mano, tá ligado? Tem cara, não tô dizendo, gente, que se o cara é muito famoso, ele não vai ser bom. Ele é bom sim, mano, tá ligado? Só tô falando que, tipo assim, às vezes o cara que tá sempre no holofote é um mano que não construiu nada por trás daquilo, tá ligado? Vamos falar a verdade, mentira. Mete o nome do nada. Você tá de três MCs, né? Mas é isso, tipo assim, quando se fala sobre mim, agora eu tô começando a ter essa percepção, tá ligado? Até porque, pô, mano, tô trampando com o Ventura agora e, pô, de verdade, o Tiago Ventura é uma das pessoas mais cabeça, assim, pra trocar... Big, big! Zulando o padrinho. Ele é, tipo, uma pessoa muito da hora, assim, pra trocar ideia sobre esses bagulhos, sobre visão, né, mano? Pô, mano, o maluco que saiu de quebrada, revolucionou o meio dele. Stand-up, aham. E, tipo assim, mano, hoje ele é o cara do holofote, mas é o cara que todo mundo respeita porque abriu as portas pra muita coisa, tá ligado? Os humoristas falam que tem uma comédia antes e depois o Tiago Ventura, tá ligado? Tá ligado. E ele tá colhendo os frutos do trabalho dele, mano, tipo, ele fala pra mim, mano, quando eu fui na casa dele, ele falou, mano, três anos de comédia, me rendeu isso aqui, Big Mike. Eu não sei o que é holofote, mano, eu sei o que é trabalho, tá ligado? E ele é o maluco, tipo, mano, ele é o top 1 da comédia no Brasil, ele é o maluco mais zica, assim, em questão financeiramente também, o moleque, graças a Deus, tá bem resolvido e ele não tira o pé do acelerador, mano. O moleque trabalha, mano, ele trabalha, ele trabalha. Buscando trabalho, né? E uma coisa que você falou, mano, me pegou muito quando eu parei o podcast, é quando a gente perde o foco no objetivo, né? E talvez busque o holofote, não que eu buscava o holofote com o Podemess, mas eu perdi o foco do objetivo onde eu queria chegar. E aí eu não queria mais andar sem objetivo. Foi onde eu falei, não, tá errado. Foi por isso que você pausou. Eu falei, tá errado, não entendo mais o meu objetivo, aí você perde a graça. Você fica sem graça de querer trabalhar sem objetivo, você não vê um foco, um propósito. Sabia, me dizia sobre isso. Qual que é o seu propósito? E eu tava sem resposta. Tipo, você não sabe onde você quer chegar. Eu me senti igual na batalha um tempo atrás, por isso que eu tava dando uma desacelerada. Agora eu voltei. Mas é, mano, é muito ruim você fazer um bagulho sem objetivo. Sem objetivo. Tipo, você só tá lá, e aí, tipo, é uma coisa que você criou comodidade naquilo, mas aí você começa a fazer de uma forma que você não ama igual você amava antes. Por você saber como você se sentia antes, você sabe que você tá se sentindo mal, né, mano? E o Basco voltou totalmente diferente, mano. Eu falei isso pra ele, ligado? É nítido a maneira que... MVP da Norte e da Leste. É, não, e além dos resultados, mano, tipo assim, eu sempre... Na época que eu tava no pique, assim, de querer ganhar o Nacional, eu sou um maluco que eu gosto muito de estar com os meus parceiros por perto, tá ligado? Só que os moleques não estavam no momento de viver esse bagulho assim, tá ligado? Eu tava me jogando pras batalhas, os moleques já não estavam muito mais nesse pique. E eu falava, mano, vamos pras batalhas, pá, não sei o quê. A Paula tinha parado, né? A Paula tinha parado, o Basco tava na música também, pá. Ainda tá, mas agora ele tá batalhando. E aí eu ficava batendo na tréia com o outro moleque. Curtindo uma música. O salve, ela também responde. Eu falo, mano, essa música ficou... Cara, que tiroso! Mano, ninguém responde esse cara, esse maluco é mentiroso, né? Eu sou mentiroso, cara. Eu construí essa cena de podcast aqui com batalhas de missis, sou mais tirado. Eu construí pra vir me interesse. Eu não preciso nem elogiar suas músicas, né, pai? Eu preciso nem elogiar, você tá ligado. Devia ter uma estátua nossa aqui que nós fez... A gente fez um podcast só de biologia, parceiro. Ah, vamos falar desse assunto daqui a pouco. Tira essa garra, já vai chegar. Vamos falar desse assunto. Mas aí, eu falei pro Basco, falei, viado, é nítido como você voltou no foco, você voltou mudado. E a prova do que eu tava te falando, mano, se você focar e você querer, você é um dos melhores MC que tem. Você ganhou duas temporadas de duas das maiores batalhas de São Paulo. É mesmo? É isso, cara. É só não ver quem não quer, entendeu?